Todo mundo confessa. Cara, cliente que compra o produto barato é o que dá mais problema. Porque pensa só, vê se vocês concordam comigo. Pra não brigar por preço. Como é que o faixão preço não briga por preço? Se o cara clica no teu anúncio, e o teu anúncio é o mais caro, ele não busca preço. Vocês concordam? Se o cara clicou no teu anúncio, e o teu anúncio tá mais caro que o do concorrente, esse cara não busca preço. Vocês concordam? Ele busca outra coisa. Ele busca o quê? Será que o produto é original? Será que a empresa é séria? Será que a empresa tem um atendimento? Será que a empresa é um vendedorzinho qualquer? Ou é uma empresa? E o cliente que vem por preço, por preço vai, galera. Eu tive... Terça-feira eu tava em Curitiba, eu dei a palestra, e teve um cara que falou assim, Alex, um cliente, meu produto era um dos mais baratos. E aí um cliente comprou comigo, e quando eu tava em trânsito, o cliente pediu pra cancelar porque ele achou um real mais barato no concorrente. E ele ficou pedindo desconto. Ou eu dava desconto pra ele, ou ele cancelava a venda. Não, na boa, o cara que procura só preço baixo, esse cara é problemático. Eu falo pra vocês, grupo foca em vendas, conversa muito sobre isso. Gente, eu tô no grupo, eu leio as coisas. O que falam de... Todo mundo confessa. Cara, cliente que compra produto barato é o que dá mais problema. É, cara, batata. Legal? E o cliente que vem por valor, que quer ler uma descrição, o cliente que quer ler... Cara, esse cliente fica.